Ministério Público, motorista da Prefeitura, trabalhando por lixão, rapaz, olha como é que pode Cadê, doutor Alexandre? Cadê o promotor do saboeiro que não toma providência? Motorista da Prefeitura, concursado, trabalhando no carro de luz para a empresa particular E o promotor do saboeiro não toma providência, rapaz Doutor Alexandre, hoje, 26 segunda-feira, motorista da Prefeitura, Paulinho, filho do Massimino Trabalhando no caminhão do lixo para uma empresa particular e o senhor não toma providência, doutor Alexandre O que é que está acontecendo? Será que o senhor tem que ir para a procuradoria, lá para a doutora Vanja?